Olha cara, eu no começo, digo no começo da minha carreira, eu não tinha esse costume de jogar, de marcar. A gente procurava mais jogar do que marcar, mas no Uruguai eu aprendi, aprendi a marca, eu já comecei a evoluir nesse quesito também e obviamente que o professor pede para nós, todo mundo ajudar e ao mesmo tempo pede para a gente jogar. Então eu não sou diferente, eu me sinto confortável fazendo isso também. Sempre digo que quando é para ajudar a equipe a gente faz qualquer coisa, então continuar na mesma pegada aí, jogando e defendendo. Sem sombra de dúvida, acho que na inteligência deles eu cobro muito, principalmente do Diogo, que é um menino que ganhou muita confiança do elenco e ganhou muita confiança do treinador. Converso muito com ele para ele ser inteligente nos momentos dos jogos. Tem vezes que ele tem que esperar a bola no pé, tem vezes que ele tem que receber a bola no espaço. E eu sempre converso com ele para ele estar sempre atento, sempre ligado, porque é um jogador que vem crescendo muito. E é o que eu digo aqui, quando eu disse na primeira entrevista que eu falei a respeito dele, é um jogador que está nos ajudando muito, que vai nos ajudar muito ainda e tem muito a crescer. E no outro lado, o Lucas também não conhecia, pelo pouco de entrosamento que a gente está tendo. É um jogador também de muita força, muita velocidade, um jogador diferente do Diogo, um jogador que busca mais a bola no espaço. Então, acho que a gente está bem servido nos lados. Obviamente que fica fácil quando clareia o espaço e a gente vê eles nos dando essa opção. Obviamente que fica muito fácil, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Do meio para frente, eu gosto de ser o que eu venho fazendo. Jogar solto e principalmente estar pisando na área. É uma coisa que o professor me cobra muito, me exige muito, porque é o que ele sempre diz, que ele cobra de quem tem que dar. E ele sabe que eu venho respondendo, venho correspondendo da melhor maneira possível nos jogos. Obviamente que no clássico não deu para mostrar muito, até pelo clima e condições do gramado. Mas, de uma forma ou outra, a gente sempre está se superando, sempre está querendo ajudar a equipe. Às vezes, se não é jogando, é defendendo. Então, eu me sinto muito confortável ali, tanto solto pelos lados, quanto atrás do nosso centroavante ali, que eu estou mais próximo do gol. Sem sombra de dúvida. Mas, eu acho que o que a gente construiu do ano passado para cá, as equipes de hoje respeitam muito a equipe do Remo, respeitam muito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a maioria das equipes se atiravam realmente para cima. Mas, hoje eu já vejo um respeito muito grande dos adversários. Muitos já pensam duas vezes em nos atacar e deixar espaço lá atrás, porque sabem que a gente tem um meio de campo para frente, principalmente ali, muito forte no contra-ataque. Então, acho que a gente ganhou respeito pelo trabalho que a gente vem mostrando dia a dia, jogo a jogo. E, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, que fica muito fácil quando um time se joga para cima, porque a gente vê muitos espaços, tanto pelo meio quanto pelos lados do campo. Mas, é que nem eu falei, as equipes que vêm jogar contra a gente hoje vêm com mais respeito, vêm com muito mais atenção do que vinha antes. Sem sombra de dúvida que a gente tem que pensar jogo a jogo. Acho que o nosso momento agora é o Independente. A gente tem que olhar que esse rival, esse adversário, não perdeu na competição ainda. Então, acho que é que nem eu sempre falo, passo a passo, a gente vai conseguindo nossos objetivos. E, no momento agora, nós temos que pensar no Independente. E, aí sim, depois do jogo do Independente, a gente pensa no CSA na próxima terça-feira. Nas vantagens que é a nossa casa, independente de qualquer coisa, é a nossa casa. É um lugar que a gente já conhece, que a gente vinha treinando diariamente ali. Então, o grande fator positivo é que é a nossa casa, independente da torcida não. Obviamente que isso conta muito, né? Que eu sempre digo que o torcedor é o 12º jogador, mas é a nossa casa. Então, a gente tem que impor o nosso ritmo e sempre respeitando os adversários, mas sempre buscando a vitória.